Olá a todos e todas, uma boa noite para quem assistiu esse programa que está sendo gravado pela plataforma do Zoom. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistiu esse programa futuramente, independente do horário do dia. Meu nome é Guilherme, do Mesa de Debates, e vamos para de novo mais uma live esportiva, para conversar sobre automobilismo mais uma vez. E agora a entrevista vai ser com o Bruno Ficaria. Bruno, por favor, se apresente. Boa noite a todos, boa noite Guilherme, é um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com automobilismo há 19 anos, comecei como tagiário de um site chamado Formula News, que evoluiu para CrashNet durante um tempo. Depois disso, trabalhei na assessoria de imprensa do Antônio Pisonia na Fórmula 1, junto com o João Alberto Tazu. Trabalhei também com o Marcio Fonseca, que cuidava de Bruno Sena, da equipe Medley na Stock Car, fomos campeões com o Juliano Lossaco. Passei dois anos no grande prêmio, no site grande prêmio, ajudei a montar o finado site Tazio, e também ajudei a montar o finado site Total Race, que virou o que hoje é o motorsport.com. E de 2010 para cá, também estou trabalhando com assessoria de imprensa, com a minha agência, a BVP. Hoje eu trabalho na comunicação da Stock Car, da Copa Truck, da Copa Char, da B20 e da Stock Light. Já trabalhei também com o Mercedes Benz Challenge e também fui, durante três anos, chefe da parte digital da Red Bull. E também não posso esquecer também que eu já trabalhei com o Luiz Razia na Fórmula 1, o Lucas Floreste e o Valdino Brito na Stock Car. Acho que eu consegui resumir um pouquinho a minha história aí para vocês. Certo. Bruno, é impossível falar hoje de automobilismo sem falar da questão da pandemia. Na sua avaliação, como que o automobilismo brasileiro vem combatendo a pandemia, se protegendo da pandemia para falar, acho que é o termo mais correto. E independente se somos contra ou somos a favor, eu particularmente sou contra, mas acho que aqui a opinião do entrevistador não importa, se é possível prever um retorno do... Não importa sim, cara. Não importa sim, cabe a gente respeitar a opinião, concordando ou não. Não, sim, se é possível... Mas aí eu também vou te dar a minha visão de dentro sobre isso, depois que você perguntar, e aí você vai entender também. Se é possível prever um retorno do público nos autódromos? Olha, Guilherme, eu acompanho de perto todo esse trabalho para o automobilismo voltar. Eu fiz parte da primeira corrida do mundo que foi disputada com chancela FIA, depois do início da pandemia, que foi a Copa Truck em Cascavel. E assim, o automobilismo está dando um exemplo de realização de evento nessa pandemia. Porque em todos os campeonatos nacionais, a Truck criou um protocolo que serviu de exemplo para todo mundo. E todo mundo, para entrar no autódromo, tem que estar com o exame negativado de PCR, tem que usar máscara, escudo facial, óculos, se for necessário, e trabalhar com distanciamento, limite de pessoas, dentro dos boxes, fora dos boxes, com vigilância sanitária, limpeza de manhã e de tarde. Eu não lembro qual produto, tá? Mas é um produto químico, que esterilizava todo local. E assim, dentro de todos os esportes, o automobilismo, eu acho que tratou, do Brasil, tratou da forma mais inteligente, mais cuidadosa possível. Tanto que você não viu ninguém, nenhum caso de Covid, depois de uma corrida, envolvendo ninguém. E assim, isso é um trabalho que não era só da promoção, da produtora. Todo mundo abraçou essa ideia. Todas as equipes se respeitaram e ajudaram. Porque assim, apesar de ser um esporte, envolve muitas famílias que precisam, que vivem disso. E a gente conseguiu montar, eu não, né? Eu dou todo esse crédito para a Wanda Camacho, que é a diretora-geral da Mais Brasil, que cuida da Copa Trans. Eu dou todo o crédito para elas por terem conseguido criar um protocolo de forma segura, eficiente, e que todos se sentissem seguros no ambiente. Tanto pilotos, quanto mecânicos, quanto organização, quanto turma de limpeza, a vigilância fica... É que você, como não tem acesso ao público, as pessoas não conseguem ver. Mas tem membros de vigilância sanitária o tempo todo, na área de os boxe. Se pega alguém sem máscara, com máscara abaixada, ou furando o protocolo, ela vai lá e manda o cara se arrumar. E se não se arruma, a equipe corre o risco de tomar multa. Então, assim, eu acho que foi um protocolo muito bem bolado, do zero, o que faz a gente reconhecer mais ainda. E, assim, eu posso te dizer, eu estive no Campeonato Paulista, onde não pediam exame nenhum. Eu fui e saí correndo. Que foi o episódio da Mercedes-Benz, que a gente estava comentando, que a menina entrou na pista e tal. Eu não me senti seguro lá. Mas quando eu vou para uma Stock Carp, para uma Copa Truck, eu me sinto seguro. Porque eu sei que os protocolos estão sendo respeitados, todo mundo está seguindo, e está todo mundo ali consciente. Esse é um trabalho coletivo, de toda a comunidade, e todo mundo, do promotor ao mecânico, merece o reconhecimento e os parabéns de todo mundo. Sim. E por que esses campeonatos menores não seguem o protocolo? O que falta? Então, então, aí, vai de campeonato para campeonato. A Stock Carp e a Copa Truck, por serem eventos de grande magnitude, de grande alcance, e de muito interesse, todas as etapas que foram marcadas, foram, foram feitas longas negociações com os governos locais. e aí que surgiram esses protocolos. Os governos recebiam o nosso protocolo, liam, falavam, legal, dá para fazer, pode fazer, e aí a gente fazia. O paulista, como é o regional, eu não sei qual foi o decreto, não sei de cabeça os detalhes do decreto que o prefeito e governadora de São Paulo emitiram, permitindo eventos esportivos. mas aparentemente para campeonatos regionais esse protocolo não foi exigido. Só foi exigido, acho que, o uso de máscara. Então, assim, cada um com uma regra. Os campeonatos que são nacionais são cancelados e que têm muitos interesses envolvidos, até os pilotos também, que têm vários compromissos também, todo mundo ali depende disso, vive disso, e não só disso. Então, todo mundo precisa estar saudável, inteiro e protegido para daqui 15 dias ir para outro circuito, outra cidade e fazer o trabalho. Então, assim, eu não posso dizer sobre os regionais, eu posso dizer sobre a parte que me cabe. E, assim, toda corrida de estoque, cara, de Copa Truck, de Copa HB20, existe um rígido protocolo que é obrigado a todos a seguir. E, se no regional não é assim, eu não sei te explicar porquê, mas provavelmente o decreto, a liberação feita pelos governos municipais e estaduais permite, provavelmente, a realização de eventos sem apresentação de exame. E você falou que a estoque, a Copa Truck, está fazendo um protocolo rígido. Isso, esses campeonatos poderiam servir de exemplo para outros campeonatos, outros esportes fora do automobilismo? Como, por exemplo, o futebol que está dando fechame no combate ao coronavírus? Então, já damos o exemplo, já estamos dando desde a primeira corrida, né? A gente consegue mostrar que dá para fazer um evento seguro, óbvio, com limitação de pessoas e uma rotina a seguir, né? E criamos uma referência que todos os campeonatos que tem, como eu posso dizer, que tem profissionalismo e respeito, não estou falando que os regionais não tenham, né? Mas os campeonatos grandes abraçaram isso, sabe? Então, o exemplo já é dado, não tem, a gente não viu até agora nenhum caso de piloto que saiu de uma etapa e pegou essa doença. A gente teve um exemplo do Djalma do Djalma Fogaça em Cascavel, porém, o Djalma ele não seguia aquela rotina autódromo, hotel autódromo. O Djalma muito sociável, foi fazer ações sociais com os patrocinadores e nessa ele acabou sendo infectado, mas dentro da pista nunca ninguém foi infectado. Então, assim, eu acredito que o automobilismo de todos os esportes é o que está dando o melhor exemplo, foi o que deu o primeiro passo e é o que está dando o melhor exemplo. E assim, vai de cada um, assim, vai de cada campeonato também, seguir esse protocolo ou fazer o seu próprio protocolo, mas eu acredito que a Stock Car e a Copa Truck deram exemplos muito bons, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina, o automobilismo da Argentina foi voltar mês passado, né? Então, assim, eu acho que a gente deu o exemplo e fez bonito. Entendeu? com muito respeito a todos os envolvidos o que é o mais importante. A gente conseguiu voltar com o nosso esporte, conseguiu fazer o nosso esporte não morrer, né? Porque a gente depende, um esporte caro depende de patrocínio, depende de investimento e são várias equipes envolvidas, várias famílias envolvidas numa equipe de Stock Car, são 40 integrantes, mais ou menos, numa equipe grande, ou seja, são 40 famílias. Então, assim, mais que o esporte em si, o esporte na volta foi voltado para o público, para entreter o público que está em casa, mas o evento em si foi para manter também o esporte vivo e todo mundo que depende dele, né? O que é muito importante também, é uma tarefa muito importante do automobilismo. Muitas pessoas acham que o automobilismo é um esporte individual, mas ele é o mais coletivo esporte individual possível. E o melhor ainda, cada um no seu carro não tem chance de pegar a doença, né? Então, se a gente seguir os protocolos direitinho, dá para a gente fazer corrida tranquilamente. Sim. E em questão de impacto financeiro, né? Que tem o impacto sanitário e tem a questão do impacto financeiro. Isso afetou a vida dos pilotos que dependem de patrocínio para correr, de dinheiro? Então, afetou todo mundo de diversas maneiras, né? Tem piloto que perdeu o patrocínio porque a empresa está em quarentena, não está rendendo. Para os promotores que vivem de ingresso e camarote está difícil também, né? Para as equipes, por exemplo, na Stock Car, que a gente estava desenvolvendo um carro novo no meio disso tudo, também foi um grande sacrifício, né? E assim, todas as categorias grandes do Brasil correram risco de acabar nesse período, né? Então, foi um grande esforço coletivo na Copa Truck, por exemplo, que é diferente da Stock, que é o negócio mais simples, né? Por exemplo, muito piloto é o dono da própria equipe, cuida do próprio caminhão, também foi assim, né? Então, o impacto financeiro foi para todo mundo e a gente tentou ver de uma forma que fosse segura para todos uma retomada, né? E a gente conseguiu achar uma fórmula para isso. Tanto que nesses meses todos, de junho para cá, a gente não diminuiu a rigidez do protocolo, continua sendo rígido igual foi em junho, a gente não mudou nada, pode estar caindo as infecções, a cidade pode estar na bandeira verde, para nós não importa, nós vamos fazer esse protocolo rígido até o fim, até a gente sentir segurança de que pode levantar o pé um pouquinho, mas por enquanto a gente está seguindo regras rígidas. Então, sem nenhuma possibilidade de abrir para o público, né? Olha, Guilherme, eu não sei te dizer ainda, por quê? em Goiânia, a gente fez a experiência do drive-thru, com poucas pessoas, uma experiência. Goiânia tem um espaço que dava para os carros estacionarem e assistirem a corrida entre as curvas 1 e 2, por causa da estrutura do autógrafo. Em Interlagos, pode ser que dê para fazer esse esquema de drive-thru, mas também eu não posso te confirmar, porque também existe a possibilidade de ser permitido em eventos esportivos a presença de 30% da capacidade total, é o que falam por aí. Então, eu acho que ainda é muito cedo para dizer se vai ter público ou não, se vai ser via drive-thru ou público presente, enfim, a ideia, obviamente, é que aos poucos a gente possa receber o público, mas de forma segura. Se for para ser de uma forma que não seja segura, a gente pretende continuar com oportunidades fechadas, entendeu? Por respeito também ao público, porque a gente não pensa só no esporte e no campeonato, a gente pensa num todo. Em Goiânia, nessa que eu citei, todo mundo teve que ficar dentro do carro, não podia sair, se fosse para ir no banheiro eu tinha que pedir autorização, como acontece nesses shows que estão rolando aí de drive-thru. Mas se uma experiência não aconteceu de novo, não passamos de lá para cá por autódromos que deem essa condição, que tenham um espaço assim, Londrina não tinha esse espaço, Velocitar não tem esse espaço e Cascavel também não tinha esse espaço. Mas Interlagos é uma possibilidade de que a gente possa fazer isso e Goiânia também. Agora Curitiba, agora esse fim de semana também eu acho muito difícil que tenha qualquer tipo de público, porque também a estrutura do autódromo, o layout do terreno não permite que os carros estacionem e consigam assistir a corrida de um ponto legal. Sim. Agora mudando um pouco de assunto, qual que é a sua opinião sobre campeonatos menores, como por exemplo o Campeonato Paulista, a Copa HB20, na sua opinião esses campeonatos deveriam ter mais valor e o que tem de positivo nesses campeonatos? Olha, a Copa HB20 a gente separa, vamos separar ela do regional porque a Copa HB20 é um campeonato nacional bem saudável com um formato que permite isso, que é uma oficina que cuida de todos os carros, que todos os carros são exatamente iguais e que o piloto só chega para correr. E ela corre junto com a Stock Carly e com a Copa Trek, então ela segue todos esses requisitos. cara, eu não posso, eu não me sinto no direito de opinar ou criticar os campeonatos regionais, porque assim como os nacionais, muitas pessoas vivem daquilo. Então é difícil julgar, é que nem você julgar o cara que estava indo para a rua no começo de março quando começou a quarentena, você não sabe onde o calo aperta. então assim, eu em si não me senti confortável, mas me protegi. Mas eu não posso julgar, eu não posso julgar o mecânico que cuida do Opala, da Old Stock Race, sabe, que espera o mês inteiro, que se encerra para ganhar aquele troquinho ali no fim de semana, ou pelo cara que corre na Fórmula V, ou pelo cara que tem aquele carro clássico, sabe, eu não posso julgar, eu acho que cada um, todo mundo tem a sua razão, mas cabem a todos chegarem a um acordo comum de terem bom senso, se cuidarem e respeitarem o próximo, independente das permissões que os governos deram para a retomada desses campeonatos. Eu penso dessa forma, não estou aqui para criticar, eu estou aqui para respeitar. o campeonato, por exemplo, eu não sei como são os outros, eu não fui numa etapa do Gaúcho, que eu acho que ainda nem teve, não fui numa etapa do Curitidu Paranaense, nem do Carioca, e o Campeonato Paulista é um dos mais fortes, se não for o mais forte do Brasil, no fim de semana passada, eu estava lá, eu vi oito categorias, categorias com mais de 20, 30 carros, sabe, como esporte é fantástico, precisa, fomenta o esporte, é bom, é a nossa base, mas eu não me sinto no direito de criticar os procedimentos deles. Sim, mas, assim, tirando o ponto de vista da pandemia, né, que a gente estava conversando, do ponto de vista do esporte, do automobilismo, assim, qual que seria o valor dessas categorias? Enormes, porque são delas que nascem, os caras que vão para estoque, que vão fazer uma carreira de monopostos, porque no campeonato paulista você tem corridas de todos os tipos, tem carro de Fórmula 3, tem carro de Fórmula Linha, carro de Fórmula V, tem Opala, tem Stocar, tem Corsa, tem tudo, né, e é muito importante, porque sem a base a gente não é nada, né, sem a base, você vê, a nossa base de monopostos não existe mais e o que aconteceu? Nós estamos plantando o que a gente colheu, não temos mais ninguém na Fórmula 1 e ninguém que está no caminho para a Fórmula 1 tem aquele potencial de ser campeão, pelo menos por enquanto, né, então, assim, a base é importante, a base precisa continuar existindo, né, porque, assim, a gente está, a gente é, o público, o público em geral, o público que não é nós, assim, que somos especialistas, as pessoas estão acostumadas só com a Fórmula 1, né, e não, e não, e não tem noção que a Fórmula 1 é apenas a ponta de uma grande cadeia, de um grande triângulo, onde a base são essas corridinhas semanais de interlagos, por exemplo, Itarumã, Iguaporé, Curitiba, Turvelo, enfim, base é tudo nessa vida, assim como a gente fala que família é a maior base do mundo, e no automobilismo a base, a escola é o pilar principal. Sim, já que você falou de base, você vê que hoje existe uma devasagem dos pilotos que saem, por exemplo, dos atuais pilotos que saem do Brasil que vão para a Europa tentar disputar uma vaga na Fórmula 1? Bem, isso é mais comum do que a gente imagina, a gente teve muitos pilotos que pularam a formação aqui e foram direto para a Europa. O maior exemplo disso, você sabe, a Ayrton Senna. Nunca correu aqui de Fórmula V, de Fórmula Ford, de nada. Já foi direto para fora. Muitos fizeram isso e continuam fazendo isso. Isso daí continua igual de lá para cá. A diferença é que a gente não tem mais pilotos sendo formados aqui. E os pilotos que... E é muito caro, se já era caro quatro anos atrás, imagina agora com dólar a seis e libra a sete. Por isso que muitos acabam focando para o Spocar, para o Endurance, para a Truck. É a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, na Argentina. E assim, não adianta também a gente lamentar se ninguém presta atenção na base. O automobilismo paulista só foi parar nos sites e na televisão porque teve uma invasão. Ninguém falou quem ganhou a corrida, como foi a corrida, quantas pessoas tiveram, enfim. E isso é... pode dizer que é algo cultural nosso, né? A gente ficou acostumado a ver o produto pronto na Fórmula 1, e com tecnologia, celular e muitas outras coisas que surgiram, ir ao autódromo acabou perdendo o interesse. Antigamente você não tinha WhatsApp, internet, Facebook, YouTube e que você posta tudo ver do celular até mesmo corrida ao vivo. Antigamente você tinha que ir no autódromo, senão você não ia saber nem quem ganhou. E isso também acabou influenciando muito, além do fato do automobilismo também ter se moldado primeiro pelo Bernie Eccles e pela Fórmula 1, isso acabou passando para todo mundo como esporte de televisão. Então todos os campeonatos passam de alguma forma na televisão ou no YouTube, seja canal aberto, canal pago ou pela internet. Ou seja, você não precisa mais ir no autódromo para acompanhar uma corrida. E acaba que isso também conta muito. Se você pegar uma foto de uma largada de uma estocada em 2002, 2003, até 2007, 2008, assim, quando as redes sociais não eram tudo isso, quando a gente tinha só o Orkut, você vai ver que aquilo não é aquela tampada, cara. Se é convidado, se está vindo aqui pelo Boca Livre, enfim, se comprou ingresso, isso é outra história, mas as pessoas estavam lá, entendeu? E hoje em dia é muito mais difícil você encher um autódromo. Ainda mais, tipo, um autódromo como Interlagos, vou usar Interlagos como exemplo, porque ele é muito afastado da região metropolitana, Interlagos é muito longe do centro de São Paulo e é um baita de um rolê ir para lá. Aí você tem que ir lá, paga 50 reais para estacionar o carro, paga mais, sei lá, 50 reais para entrar, paga mais 50 reais para comer e beber, no fim das contas, se você está sozinho, você acaba gastando uns 100, 150 reais com mais gente, então, e não tem como baixar mais esses valores também, entendeu? Então, acaba criando um impasse, aí a pessoa pode vir de casa no conforto do sofá sem gastar nada, a pessoa fica em casa, isso é uma coisa óbvia, o que o automobilismo precisa agora é se reinventar nessa parte de marketing e de promoção para atrair mais pessoas, porque as corridas em si, elas são boas, tanto da Stock quanto da Truc, como da HB20, como da Stock Light, enfim, todos. Pode se falar, então, ultimamente corrida chata está sendo só Fórmula 1 mesmo. Pode se falar, então, de um certo elitismo no automobilismo, dos telespectadores. O automobilismo sempre foi elitista, né, cara? Cara, porque para você correr você precisa de dinheiro. Você, cara, você não consegue, tipo, você não consegue chegar numa tua car sem gastar dinheiro, seja no kart, no começo e depois você arruma patrocínio, precisa de grana. Até porque uma batidinha você já gasta uma fortuna. a diferença é que o automobilismo ele consegue misturar as duas classes. Tem o elitista, aquele cara que tem grana e vai correr e tem aquela pessoa mais humilde que vive disso, né? Na verdade, é uma grande mistura. Essa é a parte legal, a parte humana legal do automobilismo. Você vê um meca super simples conversando com o João Adib e dono da CIMED e de igual para igual. Isso tem no automobilismo, isso é muito legal, isso poucas pessoas veem. Mas que o automobilismo como esporte é elitista, ele é. Para correr, você tem que ter grana, mas se você quiser trabalhar no meio, você consegue. É só você estudar mecânica, engenharia, ou no meu caso, jornalismo, marketing ou fotografia que você consegue entrar nesse mundo e participar desse mundo. Agora, correr realmente não dá mais, não existe mais aquela coisa como o do Rubinho. Meu pai vendeu um Fiat, um 47, para eu correr. Isso não existe mais. O kart brasileiro é de altíssima qualidade, mas também é algo muito caro e com baixíssimo interesse e retorno das próprias pessoas que gostam de automobilismo. E acaba, então, se tornando uma brincadeira de gente com dinheiro. Porque se você for numa corrida de kart em qualquer lugar, você vai ver uma ou duas pessoas no máximo na quimancada que é ou o pai ou o irmão do cara. O fã do automobilismo também tem a sua parcela nisso tudo. Se você gosta do automobilismo, você tem que gostar de kart e a Fórmula 1 e tem que incentivar. Como? Se der, vai no autódromo. Sabe? Dá pra acompanhar pela TV? Se não tá na sua cidade, acompanha. Mas quando chegar, se der, vai no autódromo. Vai prestigiar um campeonato brasileiro de kart quando estiver perto da sua cidade. Existem várias formas de incentivar o automobilismo e uma delas é ir pro autódromo também. Que é uma coisa que, apesar das condições financeiras do mundo agora ser uma coisa que não dá pra fazer direto, pelo menos uma vez por ano você consegue. Uma arquibancada de Stock Car vai de 15 a 40 reais no máximo. Então, tem a parcela de imprensa geral que só quer saber de futebol, tem a parcela do próprio público também que não tem tanto interesse assim além de ver as principais. Mas, voltando sobre elitismo, na parte de pilotos é elitista, mas na parte da comunidade é completamente uma mistura muito legal. Sim. Como que você avalia a fase que a Stock Car passa hoje? A entrada, por exemplo, da Toyota, valorizou a categoria? Olha, eu assumi a parte de comunicação e digital da Stock Car no ano passado na temporada de 40 anos junto com o Rodolfo Siqueira na assessoria de imprensa. E assim, ano passado foi um ano decisivo pra Stock Car ocorreu o risco de morrer no fim do ano e a gente teve que fazer um baita trabalho no ano que vem, em 2019, pra que a Stock Car pudesse existir em 2020. Foi uma das condições era que a gente conseguisse uma nova marca pra participar do campeonato. Nós conseguimos, criamos um novo carro que ainda está em fase de desenvolvimento, por isso que existem algumas coisas que não agradam muita gente como o Lastro, mas que faz parte nesse primeiro momento porque os carros estão ainda em plena fase de desenvolvimento porque a pandemia não deixou ninguém testar. E assim, conseguir realizar um campeonato da Stock como a gente está realizando com corridas, 12 corridas, não importa se é uma no sábado ou duas no domingo, enfim, e com um grid de 24 carros e 12 equipes, sendo que a gente perdeu só dois carros em relação ao ano passado, eu considero uma vitória. Sim, e isso abre a possibilidade de outras barcas entrarem na Stock? Sim, a ideia do Carlos call sempre foi ter mais montadoras. E com a chegada desses novos investidores, com a chegada do Fernando Giulianelli, que é um cara espetacular, que tem uma história de montador, ele foi anos dirigente da Mitsubishi, isso dá uma credibilidade muito maior do que a gente já tinha para estimular outras montadoras a entrar. Certamente, a gente vive nesse período de pandemia, onde montadoras não conseguem vender carros, todo mundo segurando dinheiro, então, eu não sei se ano que vem podemos ter três, ou se isso é um projeto para 2022, mas a ideia é ter mais. A Toyota entrou, está super feliz, deram a sorte do carro deles ter sido muito bem nascido, de estar com quatro dos seus pilotos brigando pelo campeonato direto, César Ramos, o Thiago Camilo, o Rubinho Barrichello, o Nelsinho Piquet, o Rafael Suzuki, a maioria também venceu corrida, né? Isso deixa a Toyota feliz, a Toyota está engajada, isso estimulou a Chevrolet também a se engajar mais e está todo mundo olhando, né? Então, a tendência, a esperança e o trabalho que está sendo feito é que a gente consiga mais montadoras, por isso que a gente acabou se reinventando, né? A gente já tinha um carro bem sucedido, que era o JL09 e que já estava, já tinha atingido o pico de desenvolvimento dele, tanto aerodinamicamente como mecanicamente. E foi a oportunidade perfeita para a gente dar uma mexida nisso tudo, né? Para a gente dar uma mudada nisso tudo e, assim, muitas pessoas ainda criticam a gente muito por causa do lastro, mas, se elas vissem de dentro, se elas entendessem essa situação que a gente está desenvolvendo carros novos e que o lastro não é uma coisa que veio para ficar, mas é uma solução para manter uma paridade, né? Eu acho que se elas entendessem isso, seria muito mais legal, porque a gente recebe muitas críticas por causa disso e sem muita referência, sabe? Críticas por criticar. Sim. Então, a gente tem coisas que a gente faz que são necessárias, o lastro é necessário neste momento. Então, todos os pilotos, todas as equipes concordaram, muitos não gostam, mas todo mundo respeita, porque sabe que isso é por bem no campeonato, é para o desenvolvimento bom dos carros, é visando o melhor, né? E se todo mundo pudesse entender isso, seria ótimo. Explica um pouco, você falou que a Stock Car corria o risco de acabar, explica um pouco essa crise para quem assistia esse vídeo. Por exemplo, é simples, até pouco tempo atrás, a Stock era, a proprietária da Stock era a Time for Fun. A Time for Fun é uma empresa de shows, a Time for Fun é uma dessas empresas que sofreram e estão sofrendo com isso, né? Por exemplo, o exemplo que eu posso dar é o Festival Lollapalooza, estava tudo já combinado, todos os freelas contratados, todo mundo já montando palco, todas as bandas já tinham recebido um sinal e não teve evento. E a Time for Fun perdeu todo esse dinheiro, porque se o evento foi adiado para o que vem, eles não têm que passar tudo de novo. Então, quem pode acompanhar as notícias desse mundo, ela vendeu a Stock para o grupo de investidores, ela já abriu mão de várias casas de show, então, por conta da crise também, os próprios patrocinadores corriam risco de sair, né? Então, falar que não só a Stock Car, mas todos os campeonatos de automobismo no Brasil correram risco de quebrar, isso é um fato, isso é um fato. Não é que nem futebol, você junta a 22, bota no campo lá e resolve, né? O automobismo é diferente, você sabe tão bem quanto eu, até mesmo se você pega o carro de rua, quebra uma pecinha, tipo uma longarina, você vai gastar uma fortuna, imagina um carro de competição, então, ainda mais com o fato da Stock estar no meio do desenvolvimento de dois carros quando aconteceu tudo isso, muitas equipes quase isso cumpriram, deu a sorte que todo mundo se uniu, desenvolveu uma ideia, um protocolo para poder voltar e o automobilismo continuar existindo, já é tão difícil de existir no Brasil, isso acabou sendo mais uma dificuldade que todo mundo teve e está tendo que superar. Sim, agora ainda um pouco para a questão de fórmulas, o que está faltando para o Brasil ter um campeonato de Fórmula 4 forte, será que a Fórmula Inter e a Fórmula V pode cumprir esse papel ou pelo menos ajudar a cumprir um campeonato de Fórmula 4 forte? Olha, Guilherme, eu posso te falar que os campeonatos de monopostos como uma Fórmula 4 que você disse não existem por falta de dinheiro e interesse, porque se você for olhar uma Fórmula 1600 no campeonato paulista de automobilismo como eu vi com os meus olhos na semana passada tinham 27 carros só que é um campeonato extremamente acessível com motores simples, configuração simples, pneu radial e a galera está tentando se formar por lá. Uma Fórmula 3 várias pessoas já tentaram fazer a Fórmula 3 em Gá a última chance foi em 2017 que foi criada a Fórmula 3 Brasil para correr junto com o Stock Car e tal. Bem, o carro de Fórmula 3 que a gente tem o mais moderno é de 2009. Por mais que tenham sido feitas mudanças como fazer o motor ser o mais potente de todas as Fórmulas 3 do mundo, nenhuma Fórmula 3 do mundo sobreviveu. A Fórmula 3 hoje que existe é completamente diferente da que existia antigamente que corre junto com a Fórmula 2 com a Fórmula 1 mesmo estruturinha de carro e tal mas é difícil cara você também você pode ver que existem poucos campeonatos de monopostos neste momento no mundo. Você vai ver na Europa o PT Coff corre no campeonato regional por exemplo caiu Colet numa Fórmula Renault além disso você tem o que? Você tem um campeonato intertemporada na Nova Zelândia da Toyota você tem uma série de campeonatinhos regionais pela Europa tipo Fórmula Renault Neck Benelux mas nada mais tão relevante como era antigamente por exemplo uma Fórmula 3 inglesa que tinha tanto destaque quanto uma Fórmula 1 20, 30 anos atrás talvez o que pode estar acontecendo é uma tendência infelizmente talvez os monopostos irem desaparecendo aos poucos ainda mais com chegada do ralo dessas coisas que estão tornando os carros cada vez mais fechados desses campeonatos de monopostos você vê que até a Fórmula 1 sofre com os altos custos mas a mentalidade a cultura mudou muito nos últimos anos hoje muita gente acha um absurdo o cara correr com a cabeça pra fora do carro mesmo de capacete então e a gente também tá num momento que o jovem não compra mais carro ele pega o Uber o interesse no carro no veículo na competição tá diminuindo por conta de tendências de de gerações é que nem o rock sabe o rock existe mas não do jeito que ele existia nos anos 80 nos anos 90 porque mudou o interesse o mundo muda né e o automobilismo vai ter que se adaptar a isso veja o exemplo da Fórmula E dessa Robo Race que eu não gosto muito particularmente mas enfim todo mundo se adapta que nem a Fórmula 1 motor híbrido não tem mais o barulho Fórmula Indy tá seguindo o mesmo caminho tá rolando uma revolução lenta e difícil pro automobilismo nesse momento e eu brinco com os meus amigos que eu não sei o que eu vou tá fazendo daqui a 10 anos porque daqui a 10 anos não pode ter pode não ter estocar pode não ter interlagos pode não ter mais nada né porque o Brasil o automobilismo não é prioridade por aqui e então tudo ainda é muito incerto é difícil prever tanto aqui dentro como lá fora o automobilismo vai continuar existindo vai porque tem gente que ama isso né como eu não sei se motor a combustão motor elétrico carro fechado carro aberto se vai ter 500 campeonatos se vai ter um só se vai ter 500 astristas se não vai ter nenhuma enfim só que a gente mantém a esperança todo mundo como eu que vive disso que ama isso como você também adoraria que o automobilismo durasse pra sempre assim como no meu caso eu também gostaria que o rock and roll durasse pra sempre mas eu sei que as coisas mudam o tempo passa e e as coisas se adaptam se revolucionam e se reinventam né prova disso é a gente tá conversando neste momento pelo Zoom né que até um ano até um ano atrás isso não existia né mas você fala isso mas assim mesmo com a mesmo com a força que uma Fórmula 1 tem isso pode acontecer sim por exemplo aqui no Brasil a perda do GP que eu eu esqueci de falar no começo que eu faço a locução de arena é um impacto muito forte cara o autódromo tá tá de pé tá se sustentando firmemente tava se sustentando firmemente com a Fórmula 1 porque você sabe um monte de gente sabe tem muita gente louca pra lotear aquele terreno e fazer condomínio sem a Fórmula 1 que eu torço muito pra que ano que vem tenha GP do Brasil e que seja Interlagos é que é uma briga política né os organizadores do GP do Brasil são da turma do Bern e essa turma nova da Liberty não quer nada que tenha o Bern envolvido o GP do Brasil é um GP que não dá lucro porque ele é um GP que ele não paga taxa pra acontecer né então aqui no Brasil sem Fórmula 1 o automobilismo pode virar um esporte cada vez mais linchado isso só não vai acontecer a curto prazo por causa do mito do Senna né que existe que o mundo o país inteiro ama né mas as gerações recentes também não sabem mais quem é ele né então é a saída a saída da Fórmula 1 do Brasil é muito complicada pro automobilismo brasileiro como um todo e assim é a gente o Brasil vai precisar se reinventar pra se tiverem quiser manter ter a Fórmula 1 e continuar como um esporte senão Interlagos vai virar um novo Rio de Janeiro Curitiba já tá virando um novo Rio de Janeiro né e os outros autódromos que existem no Brasil são autódromos municipais onde os governantes tem muitas outras prioridades para investir dinheiro do que num autódromo né saúde educação etc então a gente fica meio refém no fim a gente corre o risco de ficar só com velocitar e os autódromos do sul por causa que lá a cultura é forte mas a gente corre o risco de perder todos os outros entendeu então é um momento delicado onde é preciso união não só de quem trabalha no meio de quem corre no meio mas de quem gosta e torce que nem a gente fala por isso que eu falo o torcedor indo no autódromo é o maior incentivo que o automobilismo brasileiro precisa neste momento porque gente na arquibancada se dedicando mostrando interesse fomenta o campeonato cria mais campeonatos atrai mais marcas patrocinadores enfim é todo é todo é o menor movimento que o público que gosta do automobilismo faz cria uma consequência enorme então é porque o mais importante que eu acho neste momento é o público tem que incentivar desde o kart até a fórmula 1 sabe indo no autódromo lendo vendo corridas pela internet também hoje em dia é a opção engordar esses números de ibope porque o automobilismo também precisa ter autonomia de televisão todos os campeonatos hoje no Brasil dependem muito de televisão porque é uma cultura uma exigência de patrocinadores e tal e aí acaba acontecendo isso daí de corrida muda de canal atrasa por causa do jogo e tal porém para o automobilismo se reinventar e não precisar de televisão a gente precisa de um público mais ativo né então é por isso que eu bato tanto na tecla de público não está podendo ir no autódromo tudo bem tudo bem incentive de casa mas a hora que voltar porra cara então me incentivar uma vez uma corrida por mês não mata você pô que legal você ir num cartódromo e ver um piloto e daqui a uns 10 anos você vê esse cara na Fórmula 11 e fala pô tô vendo esse cara correndo de kart muita gente da minha idade eu tenho quase 40 fala isso em relação a turma que está hoje massa principalmente a turma que foi para estoque né que tentou subir não conseguiu tudo começa no kart tudo começa no kart então esse incentivo tem que partir se a gente quer ter um piloto na Fórmula 1 a gente tem que incentivar ele desde o kart isso acontecia nas décadas passadas né a gente tem exemplo Rubim o Rubim acho que foi o último dessa turma toda a ser relevante espontaneamente organicamente e ser conhecido pela massa assim né mas a gente precisa cara das pessoas a gente precisa do torcedor a gente precisa mostrar que o automobilismo é forte cara que tem muita gente que é interessada que é desse clube entendeu e só assim que a gente vai conseguir senão vai virar um esportezinho realmente fechado onde dá essa impressão de elitismo onde o cara que tem condição vai correr compra o carro contrato mecânico corre o carro e vai para casa você falou uma coisa muito interessante um cara que eu que desde o ano passado desde a época que ele corrigiu de Euro Fórmula Open que eu achava que deveria tipo ser mais incentivado ter mais apoio é o Felipe Drugovic né que chegou na Fórmula 2 mandando muito bem na minha opinião né e que assim antes até antes de chegar na Fórmula 2 contava com muito pouco apoio né então você concorda comigo pra chegar onde ele chegou ele não contou com a ajuda de ninguém de torcedor de jornalista de de ninguém ele não contou com a ajuda de ninguém ele foi lá do bolso dele o talento dele que você conhece ele do do Euro Fórmula Open porque você é um especializado assim como eu mas além de nós nós dois ninguém conhece ninguém sabe nem o que é Euro Fórmula sabe ele fez a mesma coisa que o Senna fez por exemplo o Senna foi inteligente soube fazer marketing numa época diferente que deu muito certo mas você vê hoje tem piloto que gasta fortunas com marketing com imprensa com ações e e não vê resposta de público de ninguém então é frustrante ele com certeza se você trocar uma ideia com ele cara ele vai te falar cara ele chegou lá por méritos próprios né porque se dependesse da galera que fala que gosta de Fórmula 1 porque ninguém vai incentivar ninguém vai lá saber quem tá correndo quem tá se formando quem tá surgindo nada o povo quer o cara já na Fórmula 1 pronto que nem o Pietro Fittipaldi o povo tá esperando ele lá entendeu mas ninguém incentiva ele ninguém procura saber o que ele faz ninguém acompanha ele ninguém faz nada esse é o nosso grande mal o Drogovic é bom demais é bom demais e que bom que ele tá conseguindo destaque na Fórmula 2 por méritos próprios por talento e não por dinheiro né e que ele consiga no ano que vem se ele continuar na Fórmula 2 resultados ainda melhores porque ele é o cara que dá pra gente que acompanha um pouquinho de esperança né a gente sabe como a Fórmula 2 é difícil eu vou usar o seu termo elitista mas em uma outra conotação né você sabe que a Fórmula 2 é uma panela né onde só geralmente ganham as mesmas equipes ganham os mesmos pilotos que tem piloto que tá lá 5, 6 anos pra tentar ser campeão e fazer o que ele fez é digno de aplausos de reconhecimento e de merecimento cara porém da Fórmula 2 pra Fórmula 1 é um muro que não é só o seu talento de escalada que vale né você tem que levar um troco como é que o cara vai levar um patrocínio pra uma equipe de Fórmula 1 se a Fórmula 1 mal vai passar aqui a gente não sabe nem se vai passar então é muito complicado o nosso esporte ele é cheio de categorias ele tem acesso a massa também a grandes massas por causa da Fórmula 1 mas ele é muito pouco fomentado internamente entendeu a gente ficou acostumado a ver só a Fórmula 1 e mal é mal stock truck o resto ninguém sabe que existe nem os pilotos o Drogovic provavelmente pouquíssima gente sabe dele pouquíssima gente sabe dele porque você falou tá ganhando corrida até agora ninguém fez ninguém de jornal revista televisão fez uma matéria legal com ele só vejo ele em podcasts e internet então é complicado também é complicado eu falo de imprensa mas eu não falo da nossa imprensa dos nossos colegas do especializado eu falo de uma imprensa em geral e se você abrir um jornal tem uma página de esporte hoje em dia e é só futebol só não é futebol quando morre alguém quando alguém invade pista ou quando tem jogos olímpicos no máximo no máximo então é pra pra quem gosta de Autonomics do Brasil pra pilotos que tem interesse em ir pra uma Fórmula 1 do Brasil partindo do Brasil fica muito mais complicado do que já é sim falando um pouco já que a gente falou do Felipe Trugovic quem do automobilismo internacional pode chegar lá na Fórmula 1 daqueles que estão na Europa e se existe algum brasileiro que está aqui no Brasil que teria chances de competir em categorias internacionais olha a gente tem pilotos bastante competentes correndo lá fora né dos mais conhecidos e mais trabalhados a gente tem os irmãos Fittipaldi Pietro Ienzo tem o Caio Collet tem o Gianluca Petekoff e tem o Sérgio Sette Sérgio Câmara e o Drogovic claro dessa lista o primeiro na minha lista é o Felipe com certeza em segundo vem o Sette Câmara em terceiro eu aposto no Caio depois o Gianluca e por último os irmãos Fittipaldi não por preconceito nem nada mas é pelo que eu vejo né eu vejo resultados do Enzo bem modestos o Pietro eu ando meio por fora Pedrinho Piquet também mal pra burro o Samaya também mal pra burro difícil difícil analisar os dois inclusive porque os dois quando competiram aqui em outras divisões menores eles eles andavam em cima eles eram do topo só que chegou ali culturalmente também existe um preconceito com pilotos brasileiros né que isso é um assunto pra outro podcast mas que também influencia mas em termos se a gente for falar em termos de resultados e exposição eu iria de Dugovic Colé e Petakov Dugovic Sérgio Sete Colé e Petakov se eles vão chegar lá é uma outra história a torcida é que chegue já que você falou do Pietro você não acha que a carreira do Pietro tá mal administrada pelo menos eu que tô de fora pelo menos passa uma sensação que tá muito mal administrada o Pietro cara ele foi muito inteligente na verdade porque ele assim como o Nelsinho ele já correu de todos os carros possíveis ele conhece de todos os carros um pouco né porém o objetivo dele é chegar na Fórmula 1 ele tá insistindo pra isso ele tá sacrificando algumas coisas pra tentar chegar lá eu não acho que ele é um piloto eu não acho que ele é um piloto ruim pelo contrário pra ele estar onde está não é só incentivo é capacidade e competência todo mundo todo piloto brasileiro quer ir pra Fórmula 1 se ele tá indo pra fazer número ou não e ele tá lutando pra isso que nem eu acompanhei o Razia no começo da década lutou 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 investiu 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 pra chegar lá foi vice-campeão da GP2 foi piloto de teste de várias equipes mas quando teve a chance dele tinha dinheiro porque só tinha uma oportunidade numa equipe pequena e que tava cobrando uma fortuna eu gostaria de ver pilotos brasileiros na Fórmula 1 não fazendo número e o Pietro Fittipaldi se não fechar com a Haas se for pra uma equipe menor que a Haas ou até mesmo com a Haas ele vai apenas fazer número a não ser que a Haas faça um carro muito bom ou mediano que se adapte bem ao estilo dele então tem coisas que a gente tem que a gente só acreditar vendo é difícil prever não tem bola de cristal eu torço pra que ele esteja na luta por uma das vagas que ele consiga uma das vagas e que ele consiga mostrar o seu potencial e só faz e faz número e é aquele tipo de piloto que fica um ano e dois na Fórmula 1 e depois vai e mora né pega um estigma de pega um carro ruim porque quer ir pra Fórmula 1 de qualquer jeito pega um carro desculpa falar um carro de merda vai mal não consegue não consegue bons desempenhos na Fórmula 1 a pessoa te frita em 5 minutos aí o cara pega um estigma de um piloto ruim um piloto que tá lá pagando e aí ele sai fora ele vê que o mundo não é só a Fórmula 1 vários casos de pilotos que foram na Fórmula 1 não conseguiram fizeram o número e fora da Fórmula 1 são campeões Lucas de Graça o senhor Piquet a gente tem a turma do Brasil também correndo na Estocar Diego Nunes Daniel Serra sabe a Fórmula 1 é demais mas existe um mundo fora da Fórmula 1 e a Fórmula 1 em si ela é muito cruel com os pilotos muito cruel muito cruel mesmo quantos nomes que a gente poderia até fazer uma lista de que a gente acreditava que seriam potenciais campeões de Fórmula 1 não só do Brasil como de fora então Fórmula 1 é muita política é muita muita crueldade e o esporte acaba meio que em segundo plano mas é o sonho de todo mundo então todo mundo acaba se sujeitando a algumas humilhações para chegar lá um exemplo é eu volto lá para 2002 Sérgio Gimenez foi campeão da Fórmula Renault o campeão ganhou uma vaga para correr a Fórmula Renault europeia na Manor o Gimenez caiu na mesma equipe que o Hamilton o que aconteceu os caras olhavam o brasileiro viravam de costas para ele fez tudo para o Hamilton o Gimenez no meio da temporada voltou para o Brasil acabou o sonho entendeu então é para o brasileiro é tudo mais complicado não é só dinheiro e talento não tem muito mais coisa envolvida infelizmente e essas coisas são as que o público não enxerga e nem tem que enxergar também porque senão acaba ficando desgostoso até com o esporte agora falando um pouquinho de GP do Brasil que você falou que é narrador do GP do Brasil a que pé está exatamente a situação do GP do Brasil cara não sei o que dizer eu acompanho as mesmas coisas que você até porque a turma que cuidava do GP do Brasil até o ano passado não será mais a mesma que vai fazer o próximo GP daqui para frente por exemplo eu nem sei provavelmente eu nem nem faça mais a locução de arena mas eu não me importo com isso para mim o importante é a corrida continuar acontecendo seja com o organizador que for seja com o locutor que for com ou sem piloto tem que ter isso para mim é o mais importante se vai ser no Rio se vai ser em São Paulo eu não sei essa história do Rio muito nebulosa para São Paulo é importante para o automobilismo nacional inclusive a realização da Fórmula 1 então se eu pudesse escolher e torcer que o GP do Brasil do ano que vem fosse em Interlar que continuasse sendo porque além de ser o maior evento do país o maior evento da cidade é uma das melhores e mais mais esperadas corridas do ano em horário nobre na Europa a audiência altíssima só agrada a todo mundo a única queixa que o povo tem é de insegurança mas isso também já são águas passadas já foi resolvido então eu rezo torço e espero para que ano que vem a corrida aconteça e seja em Interlar e falando minha opinião pessoal e para mim acho que Interlagos é uma das melhores pistas da Fórmula 1 que está pau a pau com Spa Silverstone Monza então existe uma característica que se você for prestar atenção circuitos pequenos proporcionam grandes corridas como a Áustria por exemplo Interlagos é um deles pelas características do circuito também que tem bons pontos de ultrapassagem bons pontos claros de ultrapassagem curvas rápidas tem o fator tradição e história também e tudo o que faz do GP do Brasil ser geralmente se não uma das três melhores a melhor corrida da temporada na maioria das vezes esportivamente cara Interlagos é perfeito Interlagos é perfeito para a Fórmula 1 mesmo mesmo não tendo mais sete quilômetros mesmo readaptado ele é fundamental fundamental para o nosso esporte para a cultura do automobilismo e até mesmo para a Fórmula 1 pela história que Interlagos tem junto com a Fórmula 1 de corridas históricas de definições de título sabe enfim e até principalmente pelo amor das pessoas que vão para o autódromo que nego pode não gostar de automobilismo mas gosta de Fórmula 1 e paga 500 600 reais parcelado para estar lá uma vez por ano eu fui muito disso antes de virar jornalista não sei você você também tem cara de que faz isso também é uma tradição para todo mundo isso seria um pecado esse ano foi um pecado não ter acontecido mas a gente entendeu por toda sim pela situação do mundo mas assim ano que vem vai doer no coração de todo mundo e vai ser um golpe duro para o nosso esporte se Interlagos sair de vez o calendário e a corrida também mas assim você acha você não acha bem estranho já que a gente está falando desse tema de falarem que o chefe do Brasil ia parecer no Rio sendo que não tem nem pista lá concretamente como eu te falei agora há pouco a Fórmula 1 é uma grande política ela é mais política que esporte e como eu te disse o GP do Brasil só caiu por enquanto por problemas políticos porque o organizador não está no mesmo time da Liberty entendeu pelo GP não trazer dinheiro para a Fórmula 1 dinheiro tipo de taxa sabe para você fazer uma coisa você tem que pagar uma taxa e Interlagos não paga essa taxa e também até pela própria saída da Globo tudo isso é muito complicado tudo isso é muito complicado para o evento em si não sei se eu fugi da pergunta mas não sim mas a compra dos direitos da Fórmula 1 pela Rio Motorsport contribuiu para isso? olha pelos acontecimentos recentes que nem ela comprou os direitos da MotoGP parou e largou essas tudo muito obscuro nessa história do Rio de Janeiro fica difícil você dar uma credibilidade ainda para ela querendo ou não que nem falando especificamente da Globo a Globo fazia a Fórmula 1 acontecer aqui o GPB Brasil aconteceu ela tinha até não sei nem se dizer se ela era uma das acionistas da corrida e assim não vai ser a mesma coisa passando por uma TV Cultura ou qualquer outra seja e pela Globo porque querendo ou não a Globo é a única que alcança o país inteiro é a única rede que a maioria das pessoas assiste pela acessibilidade pelo alcance a Fórmula 1 é o que é por causa desse alcance sabe o Senna é o que é por causa desse alcance sabe imagina comparar a Fórmula 1 com o vôlei temos tantos mitos como na Fórmula 1 imagina se o vôlei passasse todos os jogos ao vivo numa Globo ou qualquer outro esporte eu digo que a gente tem que agradecer que até hoje a gente teve Fórmula 1 na TV passando 90% do campeonato sem intervalo porque na Inglaterra por exemplo eles só passam metade do calendário numa TV aberta e com intervalo no meio eu ainda acho que a gente é privilegiado entendeu de ter uma Fórmula 1 passando em TV aberta então é é é é é importante a saída da Globo foi importante e vai causar um grande impacto o que a Rio vai fazer pra quem ela vai entender como vai ser isso daí eu não sei tem coisas que eu só acredito vendo eu espero que a a nossa imagem não seja manchada novamente como aconteceu na na corrida do WEC como aconteceu naquela possibilidade de corrida da Índia em Brasília sabe a gente não pode passar mais vexames de antiprofissionalismo então eu torço pra que essa empresa seja competente o suficiente pra fazer um bom trabalho e manter o esporte em evidência pra você e pra mim pra você que gosta pra mim pra eu que vivo disso e pra todo mundo que acompanha pros pilotos que pretendem ir até a Fórmula 1 e pro próprio automobilismo nacional sem Fórmula 1 não temos tocar por exemplo sim muitos acusam a pandemia e o cancelamento da prova por serem responsáveis pela essa indefinição do Brasil no calentar da Fórmula 1 isso é real ou tem outros fatores você poderia falar conta sim conta sim porque a nossa imagem lá fora pelas coisas que eu te contei que já aconteceram não é legal os pilotos gostam de correr aqui mas não gostam de estar aqui é tudo um grande jogo de política a pandemia contou sim contou sim mas acredito que não é só esse um fator tem esse fator político no fundo também que eu te contei entre os promotores calhou de juntar tudo no mesmo ano e aí molhou entendeu molhou pra todo mundo não vai ter nenhuma corrida no continente americano este ano nem Estados Unidos nem Canadá nem México nem Brasil então não é um problema restrito ao Brasil mas que a gente acabou dando azar de ter tido dois grandes problemas no mesmo período a gente deu sim e uma e caso um piloto tivesse sorte pra entrar na categoria isso ajudaria a permanência do país no calentário da Fórmula 1? hoje em dia eu não sei eu não sei eu acho que não influencia eu acho que não influencia porque mesmo na época que o Massa tava ainda na Williams o interesse baixou as transmissões os treinos classificatórios eles pararam de ser exibidos ao vivo enfim eu acho que é isso indifere se entrar um brasileiro ganhando ou se entrar um brasileiro ano que vem com bons resultados aí é uma história mas se isso acontecer daqui tipo cinco anos talvez a vaca já tenha ido pro brejo e isso aumenta a responsabilidade dos brasileiros que estão disputando uma vaga na Fórmula 1 é relativo né cara é assim como eu te disse a maioria deles teve incentivo zero daqui pra ir pra lá de público a patrocinadores pouca gente confiou neles então eu acho que lógico o piloto quer levantar a bandeira dele mas ele sabe muito bem que se depender do país dele ele tá ferrado sim e pra fechar Bruno existe a vontade pode perguntar tu sem pressa não tá daqui a pouco vou jantar e pra fechar e pra fechar pra fechar existe a possibilidade de de outras categorias internacionais correrem interlagos tá nascendo um campeonato novo de turismo sul-americano chamado PCR que é que vai ser sul-americano e ele provavelmente vai competir aqui agora campeonatos internacionais cara é só a Fórmula 1 cara que vem na minha cabeça a Indy não vem não tem onde correr o EC não vem pelo que aconteceu no ano passado e em 2017 tentaram tentaram e os organizadores promotores meteram as pés entre as mãos MotoGP acho difícil não tem um circuito seguro pra isso então não vejo a perspectiva de nenhuma categoria internacional no ano que vem ou até mesmo nos próximos dois anos se te vir pra cá não sei que ela seja sul-americana por isso que eu tô gostando pra Fórmula 1 continuar porque ela querendo ou não ela é uma vitrine e você falou de MotoGP aquilo que ocorreu no campeonato de moto aqui no Brasil que de toda a corrida um piloto morrer isso atrapalha caso o Brasil queira receber a MotoGP no futuro ou qualquer outro campeonato de moto importante não porque são duas coisas separadas a MotoGP é uma coisa o Superbike é outra e os campeonatos brasileiros são outros a grande questão é que não tem circuito adaptado pras motos e aí correm aonde onde eles acham melhor correr e aí acontece esses imprevistos né se você for ver um circuito a boa parte do calendário que recebe a MotoGP são pistas diferentes da Fórmula 1 porque são pistas que exigem um tipo de configuração de exigência de segurança diferentes né e no automobilismo como eu te disse aqui no Brasil a maioria dos autódromos são públicos onde não é prioridade o investimento e um tipo de adaptação desse custo a caro então assim fazer pra torcer se vem ninguém vai fazer certo Bruno quero agradecer por você ter aceitado o convite né era pra gente ter feito essa entrevista antes né mas teve alguns problemas tive que cancelar e remarcar e agradeço pela compreensão né por conta disso gostei bastante e da entrevista acho que foi bem legal e pode fazer as considerações finais eu agradeço a você pelo convite pelo empenho em dar espaço visibilidade e incentivo ao automobilismo espero que seu podcast cresça bastante e que a gente continue que o nosso esporte continue sobrevivendo pra gente poder ter mais conversas como essa também espero então acabando a entrevista essa entrevista vai estar no youtube logo mais beleza depois eu passo o link pelo whatsapp beleza beleza